Evento de Páscoa lançado. Como ele funciona? Quais são as dicas? Tem como pegar o 98 sem gastar FP, sem gastar joias? Tudo isso hoje no Boss Reporter após o comercial. Ainda hoje, vídeo sobre o evento do Hazard às 19h. Amanhã, vídeo analisando cartinha, cartinha do evento. Campanha do Teleton do Boss. 700 likes e lanço vídeo com tudo sobre classificação, class, para desespero dos afortunados. Nossa, isso não fez nem sentido, Boss. Voltamos à programação normal. O evento Páscoa em si está muito simples. Temos ali energias que gastamos ela aqui. Escolhemos um caminho. Lembrando que os três caminhos são muito bons. Tanto para você usar as cartinhas, quanto para você vender. Então, o cão que você escolheu aqui, gastou energias e vai pegando as recompensas na abinha do ovo que você escolheu. Eu, particularmente, acho que vou na abinha do ovo azul, porque a cartinha do Rúdiger aqui me interessou bastante. Então, realmente, vou ir atrás dele. Mas, eu acho que o mais importante do evento, do vídeo, na verdade, é ver se ele encomunou ou não pegou 98. Enfim, começamos o evento já com 30 energias. De frente de outros eventos, de frente de outros eventos aí, a energia renova de meia hora ao invés de meia hora. Então, fiquem ligados nisso aí, tá? Fiquem muito ligados nisso aí, para não deixar acumular energia. Então, pegamos 671 energias da que acumula de meia hora até o fim do evento. Com um packzinho de coins aqui, ó, esse packzinho aqui, que ganha 15 energias por 150k de coins, pegamos mais 300 energias, por acaso, comprarmos ele as duas vezes que vem. Em nove e sete dias, comprarmos duas vezes, pegamos mais 300 energias. Em anúncio aqui, pegamos mais 330 energias até o fim do evento. Eu vou colocar aí na tela o print que eu tirei essas informações, que é do mano do rede, tá, né, galera? Que ele sempre acerta bastante, o mano georic, firmeza? Então, pegamos um total de 1.337 energias no evento inteiro de Páscoa. Isso aí, comprando o pack de coins, sem comprar o pack de coins, pegamos então 1.037, firmeza? Eu indico que vocês comprem, tá, negada? Para chegar o mais perto possível de pegar o ovo 98. Convertendo as energias daqui no ovo que você escolheu, por exemplo aqui, se eu escolhi pegar o ovo azul e gastar todas as energias daqui, até o fim do evento, eu vou pegar 4.008 ovos da cor que eu escolhi, firmeza? 4.008. E se por acaso eu não gastar o packzinho de coins aqui, eu pegaria 3.108 ovos. Tanto o caminho do ovo vermelho, do caminho do ovo verde e do azul, eles gastam a mesma quantidade de ovos, tá? Até porque não faria sentido gastar coisa diferente. Eu vou colocar aqui embaixo na tela o tanto de pontos que você ganha gastando as coins e o tanto que ganha sem gastar as coins, firmeza? Então galera, aqui o seguinte, para você chegar aqui do primeiro caminho até o 88, é tranquilo, chega fácil, gastando nem 400 pontos. Para chegar até o 92, tranquilo também, vai gastar nem 2.000 pontos. Porém, pegar o 98, que é realmente o beijo principal da maioria das pessoas aqui, galera, vai ter que gastar 4.020 pontos. Como vocês viram, no evento pegamos 4.008, faltaria 12 pontos. Então, gastar 2.500 joias na loja para pegar alguns ovos a mais, por causa de 12 ovos, mano, é realmente bem triste. Então, vamos torcer aí, vamos ver se a gente não é tão azarda assim, né? Porque temos esse packzinho aqui que vem diariamente, que dá 15 energias. Então, se pegarmos aqui pelo menos uma vez esse pacote aqui, já garantimos então o 98, tá galera? Mas, se por acaso não der a sorte de pegar pelo menos uma vez aqui, vai ter que gastar ali uma joiazinha, né? Gastar 2.500 joias para garantir o 98. Eu acho que vale a pena, firmeza? Vai que você fica na beirinha ali e não pega, garantir aqui com isso aqui é interessante. Eu pegaria. No caso, acho que foi meio confuso. No caso, se por acaso eu não conseguisse pegar aqui na sorte, eu pegaria com joias mesmo para garantir o 98. Agora tá certo. Então é isso, galera. Pegamos basicamente um 98 de graça, sabe? Eu vou contar com isso aí já, porque não é possível que aí vai ser tão vacilona assim e não vai dar nenhum pontinho para a gente, né? Se não der, né, galera? Eu acho que dá a pegar de gracinha, tá? No caso de 12 pontos aí é complicado. Eu acho que pode até dar pontos aí, algum outro evento, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, ficamos na beirinha do 98, né? Eu, pelo menos, vou pegar ele. Nem tem que gastar ali algumas joias, porém eu acho que é quase impossível, não dá pelo menos uma sortezinha aqui, de pegar pelo menos uma vez uma energia de Páscoa. E agora temos aquelas dicas bem básicas, né, negado? Como, por exemplo, aqui, não deixar acumular energia, negado? Meia e meia hora acumula muito rápido. Não deixar de ver anúncio aqui também, né? Lembrando, se por causa do anúncio não aparece, vai lá no configurações, configuração do Google, redefine o código de publicidade, e aí o anúncio volta. Se não voltar, reinicie o celular, apaga o FIFA, coloca o FIFA de novo, desce no celular da sua mãe, da sua avó, mas dá um jeito de ver o anúncio aqui, firmeza? Outra coisa, não esqueça de resgatar diariamente aqui o ponto de cesta, ó. Diariamente, você vai pegar aqui desse ponto de cesta, firmeza, até o fim do evento. Pega 1.400 pontos de cesta, que você vai gastar o ponto de cesta nessa minha aqui, obviamente, recompensa de cesta. E aí, ó, o que eu faria? Eu juntaria até o último dia do evento, até o último dia, que aí sim, no futuro, eu escolher pegar ou um jogador aqui, ou pegar recurso. Eu, particularmente, eu tô bem inclinado a pegar tudo em pulso aqui. Tudo em pulso. E aí, por acaso, der alguma sorte, pegar um ovo de ouro e começar a trocar aqui. Lembrando que essa abinha aqui, negada, quem der a sorte de tirar um bilhete dourado é muito cagado, viu? É muito sortudo, muito sortudo mesmo, né? Eu não vou tirar, não, porém, mesmo assim, pegando com ovo de ouro aqui, pega 10 ouro 70+, que é bom, né? Ainda mais em época de SBC, 10 ouro 70+, é interessante. Pega impulso, pega coin, XP, então, tem que pegar o máximo de bilhete de ouro que você conseguir. Ainda aqui na principal, temos mais algumas coisas interessantes, como, por exemplo, negada, em relação a venda do Hazard, lembrando ainda hoje, vídeo sobre o evento do Hazard, tá? E completando um trajeto inteiro, então, mais um motivo para você gastar joias por acaso necessário, complete um trajeto inteiro para garantir aqui, ó, duas chaves do Hazard. Isso aqui é importante demais para o evento do Hazard, firmeza? Já o Stoicov, né, é basicamente impossível pegar ele, né, sem gastar muitas, muitas, muitas dinheiros da vida real. e amanhã vídeo analisando cartinha, a cartinha do evento, né, Stoicov over 101. Falar nada para você aí. Uma coisa, uma coisa que eu indico que joguem também são essas partidinhas aqui, tá? Tanto a partida fácil que dá algumas, que dá algumas moedas, quanto essa aqui que dá over 70 a mais, tá? Eu acho que vale a pena. E ainda mais essa aqui, ó, que vai dar 2, 7,5 mais, hein? Em época de SBC, isso aqui é necessário. E lembrando que se batermos aí a merda de likes, negada, vai ter vídeo aqui do canal em breve com tudo sobre classificação que mudou muito esse ano aqui para, em relação ao ano passado, firmeza? Então, ó, quem tiver a chance, mas já adiantando aqui, quem tiver a chance de copiar o SBC, completa, cara, vale a pena, viu? Outra dica, as cartas do evento aqui já são leiloáveis, então se você quer alguma cartinha do evento já, espero um pouquinho mais, tenha paciência, que até o fim do evento, tem 14 dias de evento, até o fim dele, a maioria aqui vai cair muito o preço, então vale a pena se vai comprar, se não vai pegar ela no evento, você vai comprar ela, espere um pouquinho mais, tenha paciência, compra daqui a pouco, você vai pagar menos com as firmezas, tanto para você usar no time, quanto para o SBC, não tenha pressa. E vamos aqui rapidinho na loja também, ver alguns packzinhos aqui, qual vale a pena pegar, qual vale a pena, para quem por acaso gasta no FIFA aqui, ou para quem não gasta, quem vai gastar joias, o papo aqui desses packzinhos aqui, que dá somente ovo vermelho, ovo verde, ovo azul, é aquele, se faltou pontos para você comprar o 1.098, vai aqui e pega um packzinho, tem que dar um jeitinho em pegar, caso não pegue na sorte, compra aqui um pack de joias, porque vale a pena, firmeza, esse aqui é um pack que eu acho que realmente vale a pena, em relação ao packzinho aqui, que vai dar de 37,90, que vai dar ovos aleatórios, eu particularmente não compraria, firmeza, eu acho que não vale a pena, ainda mais que ovo aleatório, se pudesse você escolher ali, que fosse 300 ovos específicos, aí talvez fosse interessante, mas aleatório, não ligo, o do 18,90 aqui, também não compraria, 50 assistos por 18,90, não copo, eu poderia nem lascando, já esse packzinho aqui, que dá 10 ovos de ouro, eu achei a deck interessante, viu, talvez role até no canal, até o fim do evento, um vídeo abrindo aqui, os packs de ouro, em busca do bilhete dourado, também, vamos tentar abrir ali, pegar alguns orinhos, os over 30+, vou juntar bastante, esse ovo de ouro aqui, e faço um vídeo abrindo esses packs aqui, lembrando, que eu não estou na minha conta, negada, estou aqui na conta de um inscrito, firmeza, porque na minha conta, rolando um negócio lá, meio absurdo, e está tendo muita notificação, do mercado, indo e voltando, que nem eu falei com vocês, no último ano do boss, eu falei que começar a fazer, alguma 3, talvez tentar, e estou tentando, não está dando certo, mas estou tentando, então, está tendo muito aviso lá, de cartas piradas, cartas vendidas, às vezes também, então, para não ficar atrapalhando o vídeo, prefiro gravar uma conta secundária, para vocês, firmeza, então é isso, amanhã vídeo, ameaçando cartinhas, se bater a meta, vai ter vídeo com subclass, e ainda hoje, vídeo sobre o evento do Hazard, firmeza, é isso, valeu, para o que eu vou entrar aqui, espero que tenham gostado, das dicas, 98 dá para pegar sim, se você não for tão azarado assim, dá para pegar, sem gastar nada, se for azarado, vai ter que gastar ali, 250 joias, firmeza, e é isso, já veio bem tarde aqui, me engasguei um pouquinho, porque eu estou gravando já, há duas horas, eu estou gravando isso daqui, há duas horas, tudo saiu ruim, saiu ruim e errado, isso é uma bosta, esse aqui é uma bosta também, porém, menos bosta, valeu para ter aqui, e é isso, falou, valeu, fui, e é nóis. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.